Eu vou apuxar Vou apuxar isso Eu vou apuxar 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 Vamos lá. 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 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1, 3, 3, 1, 1. 1, 2, 1. 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 2, 3, 2. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.